o salve salve galerinha do canal nobls galera é o seguinte fazer esse vídeo aqui para vocês gente é o seguinte ó aqui vou demonstrar esse vídeo aqui para as pessoas que ainda estão começando iniciando no no seu jogo deles tá bom e não sabe como começar galera toda vez que você vai criar um time você vai ganhar 75 de gemas e 1500 de moedas certo o que que você vai fazer inicialmente tá bom primeiro galera você vai pegar esse 75 de gemas aí ó você vai aqui ó vai seu clube vai estádio instalação tá certo e vai aplicar as 75 gemas no seu comercial tá ok pronto feito isso galera perfeito certo agora você vai pegar esses mil e quinhentos e vinte reais vinte reais não vinte moeda você vai clicar aqui ó no estádio tá ok vai dar o nome para o seu estádio pronto pronto aí você vai comprar um lado do estádio vou comprar esse aqui tá certo e você vai colocar usar esse aqui ó o vinte tá certo feito isso comprou o lado o primeiro lado o fim o vinte você vai comprar certo comprou aí você vai jogando modo carreira tá depois você vai comprar o outro lado tá certo vinte também ó e depois que depois que você juntar e depois que você juntar ok você vai comprar o lado aqui ó lado 26 tá certo depois vai você vai jogar modo carreira e vai comprar o quarto lado tá ok 26 lado 26 e o lado e o fim 20 tá bom ó decora ó decora ó o que ó o fim 20 e o lado 26 2 lado 26 e 2 fim 20 tá aqui ó fim 20 e 20 feito isso você vai jogando mais ainda vai jogando e vai comprar aqui os cantos tá certo vou dizer que qual é o canto que você vai comprar o 47 certo compra esse canto 47 depois compra outro 47 depois compra o terceiro canto 47 e por último compra o outro último canto 47 pronto fechou o estádio tá certo pronto depois que você terminou e fazer seu estágio aí gente pode lutar aí para ganhar moeda jogando tanto modo carreira como online e pode formar seu time da forma que você quiser beleza tamo junto galera deixa o like se inscreve no canal aí vamos ajudar o naudo deles a chegar a mil inscritos tá certo valeu galera Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo valeu